Calma aí, equilíbrio aqui. Equilíbrio aqui. Vai pro fundo, vai pro fundo. Vai pro fundo. Primeiro. Boa. Tá olhando pro lado, Carol. Olha lá. Vai. Não deixa nesse passe aí, Vitor. Ele tá correndo. Agora tá na frente a bola. É isso aí. Vai aí. Tá no pé dele. Vai lá, você, Carol. Vai. Vão, vão, vão. Vitor, vitor. Ajuda a calma. Vitor. Vitor. Calma, Marco. Tá jogando. Vitor. Abre aqui. Tem só o pai do moleque, mas... Domina a bola. Vitor. Vitor. Vai fazer o gol, vamo. Vitor. Domina. A brincha, Matheus. Por dentro, Flora. Tônica, Matheus. Vai lá pro bolo de novo. Vai lá pro clandinho, você dá bola de novo. Coitá, mano. Coitá, Roja. Aqui, Transfer. Nossa! Sai! Eu falei que eu vou pegar a mão. Eu falei que eu vou pegar a mão. Eu falei que eu vou pegar a mão. Boa! Às costas! Às costas! Boa! Boa! Define logo o calão! Desce, perca, desce! Comece o jogo! Vai comendo na mesa. Vai comendo! Boa! Vai comendo! Vai comendo a gente. A gente dá mesmo. Reco! Reco! Meu Deus! Vitor! 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 Obrigado! Obrigado! Vitor! Vitor! A CIDADE NO BRASIL 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 Valeu, 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 valeu Valeu, valeu Valeu, valeu 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 Vem, vem, vem Calma Só 7, só 7 Boa Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vem, vem Boa 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 Muito bom Ata! Vá, né, Bê? Vá, né? Calou? 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 Tem que chegar na bola, lá no traço. Ei! Calou! É que sai de um jogo, pô! Opa! Opa! Bora, sai morto! Vem do Lucas! Bora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Daqui a pouco o André vai mandar a gente pra ajudar. Vai jogar! Vai jogar! Vai jogar! Vai jogar! Vai jogar! Vai jogar! Amém! Valeu! Nilce! Valeu! Não quero! Vamos embora, vamos embora Tá com o seu, Lucas Bora, fica aí, gruda nele Vamos embora, vamos embora